A Alemanha quer chegar à neutralidade carbónica até o ano de 2045, cinco anos antes do previsto anteriormente. O novo pacote de objetivos verdes surge uma semana depois do Supremo Tribunal Federal da Alemanha ter reprovado o anterior, considerando que as metas e os meios eram demasiado pesados para os mais jovens e não respeitava o princípio constitucional da justiça intergeracional. A ministra germânica do Ambiente, Svenja Schulz, afirmou que esta é uma oferta justa para as gerações mais jovens, porque, ao contrário do passado, desta vez não se está a deslocar o fardo mais pesado para o futuro. Desta vez estão a ser dados grandes passos desde o início para não sobrecarregar as gerações futuras com tarefas insolúveis. Pela primeira vez, a Alemanha está a estabelecer para si própria um caminho que é agora uniforme e quase linear. A Alemanha quer reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 65% até 2030, face aos níveis de 1990, estando previsto chegar à neutralidade carbónica em 2045. O novo plano estabelece várias medidas, incluindo a exigência aos proprietários de terras de suportarem metade da sobretaxa relacionada com as emissões de petróleo ou gás utilizado para o aquecimento de casas e a penalização daqueles que não investem no isolamento das propriedades. A substituição dos veículos com motores de combustão por elétricos deve ser acelerada. Para cumprir o novo pacote de medidas verdes, a Alemanha alocou um total de 12 mil milhões de euros.